E ae, hoje vamos fazer o desafio sobrevivente 8 aqui no Red Dead 2. O desafio 8 ele pede pra gente criar 4 armas, Tomahawk melhorado, Tomahawk de precisão, garrafa incendiária volátil e dinamite volátil. Por essas armas darem um pouquinho de trabalho pra criar, eu vou separar esse vídeo em duas partes, beleza? O primeiro panfleto que a gente tem aqui a partir do capítulo 2 é o Tomahawk melhorado. Tomahawk melhorado, a gente precisa de uma pena de águia ou gavião e um Tomahawk. Tomahawk você pode comprar em qualquer vendedor clandestino. E vamos atrás agora da receita do Tomahawk de precisão. Nessa localização aqui, Moonstone Pond, se você vasculhar a cabana aqui, você vai encontrar o panfleto do Tomahawk de precisão. Ele não tá aqui na gaveta porque eu já tenho ele no meu inventário. Se você não tiver, você pode vir aqui que ele vai tá aqui. E para ele, a gente vai precisar de uma pena de coruja e um Tomahawk. Então vamos primeiro para os ingredientes do Tomahawk melhorado. Vamos para essa localização aqui. Nessa região aqui, é um local muito montanhoso e tem bastante águia e gavião aqui, aves de rapina. Você pode vir até aqui, caçar eles e depois depenar eles que você vai conseguir os ingredientes necessários. A coruja é um pouquinho mais trabalhoso. A coruja você pode encontrar ela no Emerald Ranch. E a outra localização é aqui nessa curva que o rio faz no Big Valley. A noite é mais fácil de achar ela. Pode ser que ela dê um pouquinho de dor de cabeça para você, mas você vai encontrar. Ela tá em cima da casa lá. Lembre-se de procurar ela na noite que é mais fácil. A gente vai abater. E vai depenar ela. Agora nós temos os ingredientes para criar os dois Tomahawks do desafio. Então vamos criar eles aqui. Criando o outro, a gente conclui a primeira parte do desafio. No próximo vídeo eu vou trazer sobre a garrafa incendiária volátil e a dinamite volátil. Então fique ligado. Segue aí para mais vídeos.